Música Eliminar favorável a ação civil pública movida pela promotoria de defesa do consumidor no Ministério Público Estadual surgiu após reclamações de que os supermercados estariam praticando conduta abusiva ao deixar de colocar em funcionamento toda a bateria de caixas. O Ministério Público recebeu várias reclamações dos consumidores, que foram inclusive publicadas na época pela imprensa, divulgando que os consumidores estavam tendo muita espera nas filas dos supermercados, em razão do número insuficiente de caixas abertas. Então, em razão disso, o Ministério Público, à época, ele instaurou um procedimento administrativo, convocou os supermercados, foi realizada uma audiência pública, onde se tentou assinar um termo de ajustamento de conduta, só que os supermercados se recusaram. Então, diante dessa recusa, só restou o Ministério Público a ajuizar uma ação civil pública. De acordo com a Lei Municipal nº 3.490, o tempo máximo de espera por atendimento em uma fila é de 20 minutos. Mas a realidade é bem diferente. As filas continuam grandes e até mesmo idosos, que têm o direito à fila preferencial, saem prejudicados com a demora no atendimento. Ainda colocam um lugar reservado para o idoso e, às vezes, nem vale aquele link, porque são muitos idosos e, enfim, continua esse problema, que a fila é grande. Já fiquei muito, às vezes. Segundo a diretora do Procon, o caso está nas mãos da Justiça desde abril deste ano. Foi concedida a liminar para que os supermercados se adequassem à lei, colocando a senha para distribuição ao consumidor. Só que essa liminar, ela não está sendo cumprida, mas houve um prazo dos supermercados, dado pela própria Justiça, para que ele possa se adequar. Para que o problema seja resolvido, os supermercados devem instalar instrumentos emissores de senhas ou outras formas de controle de filas que indiquem o horário desde o início da espera até o final do atendimento. O representante da Associação Sergipana de Supermercados afirma que, apesar do interesse em cumprir a lei, ainda existem dificuldades. Dificuldades operacionais das mais diversas existem. Nós não podemos, de forma alguma, igualar a fila do supermercado à fila de um banco. Nós trabalhamos no supermercado com os mais diversos produtos. Produtos onde, a depender da necessidade de cada consumidor, alteram em número de quantidade, assim como no formato de pagamento. Precisa se discutir melhor com a sociedade, com todos os atores envolvidos, com o PROCON, melhora, talvez, na legislação e, quem sabe, até numa regulamentação por parte da Prefeitura ou a criação de regras que facilitem a aplicação da lei.